No jogo do amor proibido, ou perdemos, Todos me abandonaram. Ou vencemos. A derrota de Peter irá trazer consequências terríveis. Hoje todos vão saber da verdade. Fique longe dessa casa o mais rápido possível. Agora é a hora de todas as revelações. A Peter vai confessar tudo. E a única coisa que vai sobreviver a este confronto. O Belu está traindo, Anirana. E está traindo, Sr. Terrellana. É uma vingança que foi longe demais. Isso é! Amor proibido. Grande final. Hoje. Nas Apo Novelas.